Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão vendo esse vídeo. Para mim agora é boa tarde, que agora é 4 horas e 50 minutos da tarde aqui na cidade de Guajara Menino, no estado de Rondonha. Sendo hoje 16 de agosto de 2022, terça-feira. Vocês viram, eu dei um zoom ali na lâmpada, que é mais uma lâmpada que eu vou ter que substituir, queimou. Olá pessoal, meu nome é Neurimar de Lima Viana, falo da cidade de Guajara Mirim, cidade de torno de 47 mil habitantes. Fazemos fronteira com o país da Bolívia e estamos a 335 quilômetros da nossa capital, Porto Velho. Então gente, eu me acidentei dia 8, caí da escada ali em casa, fazendo um trabalho na árvore, limpando uma árvore lá. E dei entrada aqui, dia 8, que a minha esposa me trouxe, que estava ruim. E ainda estava acesa essa lâmpada aqui, que foi eu que coloquei. Aliás, todas as lâmpadas aqui, quase todas as lâmpadas aqui, nesses dois blocos, recepção, corredor, quase tudo foi eu que coloquei. E hoje, hoje eu tive que trazer mais quatro lâmpadas, porque além dessa aqui, que eu vou ter que trocar, eu fui bater o raio-x em mim segunda-feira, no dia da queda, e eu notei que das cinco ou seis lâmpadas do raio-x, só tem duas acesas. Então eu já trouxe mais três, o raio-x, que deu em torno todas R$ 150,00, que eu trouxe uma de 40 watts para colocar aqui. E outra mais potente, para dentro do raio-x. Aí eu fico falando para vocês, né? A prefeita Raíssa aí fica só se gabando com demagogia, mostrando lâmpada de LED em porte. Parece até que é um favor que ela está fazendo, né? Dona Raíssa, o Tom Bento, que é o que manda realmente e desmanda nessa prefeitura, manda até em Ministério Público, a maioria dos vereadores e um monte de funcionários safados. Então, quero dizer para vocês que, favor, quem está fazendo sou eu, de tirar do meu bolso, que nem eu tirei R$ 150,00 hoje, para comprar lâmpada, que vocês ignoram de colocar lâmpada aqui na regional. Tanto faz ser dentro como fora. Vocês abandonaram isso aqui, estão negligenciando a situação desse hospital regional aqui. E olhe lá que esse hospital regional não seja o pivô da cassação de vocês. E olhe lá que eu não seja um agravante para acabar de lascar a mini carreira de vocês, política. Porque vocês não vão longe, não. Então eu fico assim gabando aí de LED na rua. Enquanto uma coisa tão importante que nem um hospital, é eu que estou sustentando com o Lâmpago aqui. Assim, entendeu? Só, para não dizer que eu não coloquei sozinho, um vizinho meu me deu 10 lâmpadas de 15 watts. Quando eu comecei a colocar, ele me ajudou com 10. O restante, as outras 40 lâmpadas, foi eu. Eu e Deus mesmo que me dá condições, me ajuda, porque tem que ter fé. Senão você quebra financeiramente. Tem que ter fé em Deus, que Deus é que retribui. E eu creio que Deus vai me retribuir. Está me retribuindo. E eu vou amenizar hoje, mais uma vez, a situação aqui. Aqui e lá dentro do raio-x. Vamos ver se o rapaz está aí. Mas vamos primeiro aqui, colocar essa lâmpada aqui. Tanto aqui, gente. Vou retirar essa lâmpada aqui. E queimou. 40 watts. Quer ver o preço? Olha aí, ó. Está vendo? 73 reais. Só para cá para fora. Aqui o pátio aqui, ó. Eu cheguei ontem, esse pátio aqui na frente do regional, ó. Prefeita cínica, isso é vergonha. Não está nem aí, ó. O pátio no escuro aqui do regional. Ontem, dia 15, quando eu vim tirar. Quando eu vim tirar os pontos aqui do... Onde eu me cortei. Olha a nova aí, ó. Está aí as lâmpadas novas. Vou pedir para a moça acender lá. Pois é, dona Raíssa. O que a senhora está colocando aí na cidade. E se gabando. E falando demagogia. Isso aí não é favor, não. Isso aí vem verbo para isso aí. Não tem um centavo seu nem do seu esposo aí, não. Entendeu? Agora aqui tem centavos meus e muitos já aqui no regional. Eu tinha do meu bolso, não estou reclamando. Só para fazer um comparativo com a senhora. Vê se essa sua demagogia de lâmpada de LED na rua tem... Vê se a senhora tem a mesma preocupação com a iluminação do regional que está abandonado em tudo. Inclusive a cozinha que eu mostrei lá na escola Irmã Hilda. Que até as lâmpadas, quando eu fui... Ah, e eu coloquei mais uma lâmpada lá também. Lá na cozinha do hospital regional. Que está improvisada inadequadamente lá dentro do pátio do colégio Irmã Hilda. Pois é, está tudo precário. E vocês... Vocês mostrando asfalto, que é bom. Eu sei, asfalto é bom. Luz de LED é bom. Mas a saúde é melhor ainda. A senhora, se a senhora se interessar pela saúde, pela nossa saúde, pelos nossos hospitais, pelos nossos postos. Porque isso se chama prioridade. A senhora não sabe o que é prioridade na administração. Vou pausar aqui. Vai pedir para acender aqui a lâmpada. Aí, gente. 40 watts. Tinha uma... Uma... Menos potente. Agora eu coloquei uma potente aí, ó. Agora eu parto a noite do regional aqui. Quem vinha hoje aqui, dia 16 de agosto. De 2022, terça-feira, já vai... Ver isso aqui tudo no claro. Porque, ó... Onde fica os carros, motos, o pessoal aqui. Não tem uma lâmpada, é uma vergonha. É uma vergonha por ser o ventinho. Que não tem como vir me perturbar mais. Porque desde o dia que ele chamou a polícia pra mim. Dia 24 de julho. Aí passou... Passou 27, sábado. 25, sábado. 26, domingo. 27. Segunda. 28, ele foi pra Porto Velho. Um negócio de uma cirurgia que deu errado. E o que eu sei... É que ele tá no bico do corvo, lá em Porto Velho. Mas será que ele plantou coisa boa? Pra ele querer colher coisa boa? Não. O que eu conheço aqui... É que ele me... Mentindo pra polícia. Dizendo que quando eu venho pra cá, eu venho quebrar tudo. Ó aí, ó. O que que eu quebro? Eu acabei de tirar uma lâmpada fraca e queimada. E coloquei uma mais potente nova. É isso que eu faço aqui e o cara vai mentir. Pra polícia, dizendo... Ó, eu ajeitei a porta aqui. Aquelas lâmpadas que vocês estão vendo acesas ali, ó. Mais da metade foi que eu coloquei. Não tô mentindo não, gente. E outro, eu faço esses vídeos aqui. Pra me defender desses canalhas. Depois eles veem que conversa que eu... Que eu só faço... É... Quebrar coisa... Aqui eu só ajeito, aqui nesse regional. Eu não quebro nada aqui. Então vamos tentar colocar... As lâmpadas lá do raio-x. 5 e 6 da tarde desse dia. 16 de agosto de 2022, terça-feira. Tô me caminhando aqui pro... Raio-x. Já coloquei lá na frente a lâmpada de 40 watts. 73 reais, gente. Mas... Mas é Deus que me recompensa. Eu não perco, não. Só em Deus me livrar da morte dia 8. Ao cair da escada. Já tá pago essa lâmpada. Aqui tem um rapaz aqui. Eu vou desligar a câmera. Porque eu não quero... Eu não gosto de filmar, nem vou ver... funcionário. Mas é aqui que eu vou colocar no raio-x. E aí... Não é? E aí... É isso aí pessoal Eu tive uma Uma surpresa hoje aqui no hospital regional Eu não esperava Como vocês são sabedores Eu vim colocar a lâmpada ali Aqui fora Essa lâmpada Só essa aqui Pra clarear tudo aqui Aqui em frente ao hospital regional Aqui no pátio E aí eu falei pra vocês Que ia colocar essas três aqui 30 watts, 12 watts cada um Aqui duas de 12 watts No raio-x Mas pra minha surpresa O rapaz que Bate o raio-x ali O responsável Chamado Alan Se acovardou, ficou com medo Disse que Pra mim colocar essas lâmpadas aqui Eu tenho que ir atrás de autorização De diretor De não sei quem De não sei o que Falei, poxa bicho Mas eu já coloquei lâmpadas aí Em outra ocasião Eu faço o mais difícil Que é comprar lâmpadas Só que tem mais de 70 reais de lâmpadas aqui O mais difícil é o que faço Colocar e Comprar e colocar E agora Você Com essa conversa aí Que não pode Não pode colocar lâmpadas Dentro do raio-x Tem duas lâmpadas De De cinco lâmpadas Lá dentro Só tem duas acesas Dentro do raio-x do hospital regional Então Eu não ia filmar ele não Eu não ia mostrar nada lá dentro Porque Não sei se ele é Da corja do Antônio Bento Da Da máfia do Antônio Bento Que não Quer que eu mostre Que o raio-x Que tem lá dentro É um raio-x portátil Aquele grandão Já foi retirado Dizem que o outro grandão Que tem aí Aquele grande Antigo Que era pra colocar Dentro do raio-x Dizem que já roubaram A peça dele Tá inutilizado Aí tá Tão Fazendo Raio-x Num 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 Aparelho portátil Mas não era isso Meu alvo Meu alvo era só Colocar as lâmpadas Eu não ia filmar Era só pra constar Que eu coloquei Infelizmente Tô voltando com as lâmpadas Pra casa Vou esperar Uma outra oportunidade De De vir com Um outro Plantonista do raio-x Pra me colocar As lâmpadas Porque é necessário As lâmpadas lá Então gente Eu fico muito triste Com a situação dessa A dona Raíssa Bento Que é uma sem vergonha Diga-se de passagem E o seu marido Que é metida Coronel Aqui em Guajarabirim Não tá vendo aí O funcionário aí Com medo Que eu coloque Lâmpada Pra não ser perseguido Olha o que Que o senhor Antônio Bento Faz em Guajarabirim Terrorista É um vagabundo Terrorista Que quer botar medo De todo mundo Inclusive A ponto De funcionário Não querer que eu melhore Seu ambiente de trabalho Que nem ali no raio-x Tamanho É o terror Que o senhor Antônio Bento Toca Em cima dos funcionários Mas não em cima de mim Que eu não tenho medo Do senhor Nunca tive medo Nunca terei Se eu quiser Me chamar pra conversa Pode me chamar Onde quiser Se eu tô de medo Você Não sei como Não sei como você Comece Consegue botar medo De pessoas Em mim Não tenho um tico de medo De você Nem da sua corja Nem da sua mulher Nem de nada seu Porque eu quero É que você se exploda Igual aquele ventinho Vai se explodir Lá em Porto Velho Entendeu Eu quero é que você Se exploda E sua corja todinha Bando de cabra safado Perseguidor Vive perseguindo Um e outro Aqui nessa cidade Vai trabalhar Deixa os outros Trabalhar Seu vagabundo É isso que você é João Wanderlei Outro vagabundo Essa corja de variador Tudo é uma corja de vagabundo E a maioria desses funcionários Que está ali na prefeitura É um bando de parasita Deixa os outros Trabalhar rapaz Deus vai pegar você Seu Antônio Bento safado Deus vai lhe pegar E você vai vir Como é que vai ser Sua história É isso aí gente Já estou indignado Com essa arrumação Desse tal de Alain Que trabalha aqui No Raio X Tem medo Desse bosta Desse Antônio Bento Esse povo É um bando de medroso Por isso que essa cidade Não vai pra frente Quer dizer que agora É dois poderosos Aqui em Guadalhães Antônio Bento e Deus Então bora ver Que é o mais poderoso Seu Antônio Bento Se é você ou se é Deus Bora ver Então é isso aí gente Até o próximo vídeo Até Se Deus quiser Um abraço Até o próximo vídeo Se Deus quiser E eu estou puto Agora é o próximo vídeo Agora é 6h39 da tarde Esse dia 16 de agosto De 2022 Terça-feira E aí está a lâmpada Que eu coloquei Quando eu cheguei Mostrar pra vocês A potência Que é essa lâmpada Ela sozinha É que está salvando Aqui ó Aqui na frente Do Regional De Guajaraminha No estado de Rondonho Aí ó Fica clareando aí ó Para as motos Para os carros E as bicicletas Imagina aí Sem lâmpada Foi 73 reais Que eu paguei Nessa lâmpada Então Estou indo pra casa já Então Até o próximo vídeo Se Deus quiser Não consegui Colocar as lâmpadas Que eu queria Lá no Na sala De raio-x Aqui do hospital Regional de Guajaraminha Infelizmente O O O cara que está de plantão Chamada Alan Está com medo De ser perseguido Mesmo eu não mostrando ele E nem nada lá dentro Somente E nem filmando Nem fotografando nada Dentro da sala De raio-x Simplesmente Eu ia só colocar E sair fora Mas infelizmente As pessoas andam É Aterrorizadas Com medo De Santão e Bento Que eu não sei O que é que Santão e Bento tem Que todo mundo tem medo dele Eu mesmo não tenho medo dele Nem da mulher dele Nem da gangue dele Nem da quadrilha dele Só temos a Deus E ele que se cuide Que Deus está no calcanhar dele Da tropa dele todinho E se duvidar É pior Então é isso aí Um abraço Está aí a lâmpada Está acesa aí Nova Aqui no Regional No Hospital Regional De Guajaraminha Um abraço Até o próximo vídeo Se Deus quiser Obrigado Obrigado E aí